Tá bom, então. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Tudo bem, o pessoal está entrando que deu problema na sala. É. Agora está tudo certo. Vamos aguardar um pouquinho, mais uns cinco minutinhos. É Débora que está falando aí? Isso. Tudo bem, Débora? Tudo bom, professor. Semana passada deu aquele problema. Não sei o rapaz aí que representa vocês aí, não sei quem é. Luan. Não, Pedro Vitor e Eloá. É, ele não pediu até o... Ele está aí, não? Acho que está. Está entrando. Porque o pessoal estava tentando entrar, aí eles estão entrando agora, que o número de participantes está aumentando. Então, tá bom. É porque aconteceu... Tudo bem, Pedro Vitor? Tranquilo? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Você havia pedido o e-mail, o meu e-mail, lá para a Cris? Isso. E eu passei, até o meu telefone. Você queria conversar comigo? Não, então. Foi uma aluna da turma que pediu para um contato seu, porque ela queria falar com você em particular. Ela falou que era um assunto pessoal, entendeu? E aí, como eu não tinha o seu e-mail, eu pedi, só como foi passado o número, eu passei o número para ela. Não sei se ela te mandou mensagem. Não, eu não recebi nada, não. É, mas o contato chegou para ela, tá? Pode falar. Tá bom. Eu pensei que fosse algum problema na turma, porque semana passada houve aquele problema aí da queda de energia lá. durante a aula, e a primeira parte não foi gravada. Ah, entendi. Não, mas a turma não questionou, não. É. E eu vou mandar aquela segunda parte. Como eu já tinha dado essa aula para você, eu acho que eu já tinha dado essa aula para vocês antes, não já? Eu não sei se você já tinha dado naquele período que não era obrigatório assistir a aula, não sei se você já tinha dado essa maneira. Se vocês quiserem, o que eu posso fazer? Eu pego a aula para evitar problema, que eu tenho aquela primeira parte, e mando por e-mail de vocês, para a turma. Aí, o pessoal falou que já foi dado, sim. Já foi dado, né? Isso. É uma repetição danada. Inclusive, hoje eu não sei nem se essa aula já foi dada. A gente fica meio perdido, que é tanta coisa. Repete, não repete. Eu vou falar essa coisa de novo, entendeu? E... Se vocês tiverem alguma dúvida, não tem nenhum problema. A primeira prova não vai cair a patologia hepática, entendeu? A primeira avaliação, tá? Tá bom. Deve entrar a patologia hepática na segunda avaliação. Tá bom? Tá bom. Então, se o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode me ligar. Se quiser, eu posso mandar. Como já mandou, então vocês têm essa aula de fígado. Então, não há necessidade de mandar mais. Ok? Eu vou postar aquela segunda parte no AVA, porque aí ficou de cirrose para frente. Ou seja, ficou um pouco tumultuado, por causa daquela congelação, aquela queda de energia. E aí eu vou mandar mesmo a segunda parte da aula. Tá bom? Tá bom. Se vocês tiverem, tudo bem. Então, vamos começar a aula de hoje, né? Vamos lá. Falar sobre linfomas. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, bom dia para todos. Eu vou dando aula, vou deixar o microfone de vocês aberto. Mas deixa eu primeiro ver se está gravando essa aula. Só um minutinho aí. Eu acho que não está gravando ainda. Ela está gravando sim, professor. Acho que está gravando. Está gravando? Acho que sim. É. Eu não tenho muita certeza que não. Deixa eu baixar. Está gravando sim. Tá? Então, tá bom. Se está gravando, vamos embora. Então, vamos lá. Muito bem. Então, antes da gente começar a falar sobre a patologia dos linfonodos, vamos dar uma recordada rápida na histologia do linfonodo. Na verdade, o linfonodo é um tecido linfóide periférico, né? Como, por exemplo, nós temos alguns outros tecidos de linfoides periféricos, que são chamados maduros, ou terminais, nós temos o sistema malte, que é aquele sistema tecido linfóide associado à mucosa. Temos o balte também, que é tecido linfóide associado à mucosa brônquica, a mucosa intestinal malte, balte e a mucosa brônquica. Nós temos também tecido linfóide sob a pele, no tegumento cutâneo. E o linfonodo também é um tecido linfóide periférico. Além dos linfonodos, desse sistema balte, malte da pele, nós temos também as amígdalas palatinas, temos as adenoides, que formam ali naquela região da orofaringe um anel, que é chamado anel de valdaia. Então, o anel de valdaia é um anel formado pelas amígdalas palatinas e também as adenoides. Então, são todos eles órgãos linfóides periféricos, que são povoados por linfócitos B e linfócitos T, além também de células dendríticas e células também macrófagos, células estiocitárias ou macrófagicas. Então, essa aqui é uma imagem microscópica de um linfonodo. E que nós temos aqui uma... Oi? O slide não está aparecendo para a gente, não. Não está aparecendo? Pelo menos para mim está só o rosto do senhor. Ah, é? Para mim não. Então, espera aí, eu estou pensando que ia estar aparecendo tudo. Espera aí, só um minutinho que eu acho que... Deixa eu passar aqui o slide, vou voltar. Só um momento aí, só um momento. Ah, tá. Então, vamos lá. Está gravando? Ah, sim. Está gravando, né? Então, eu vou passar, então eu vou colocar o slide agora certo aqui. Ok? Agora está aparecendo, professor. Então, está bom. Então, eu vou botar aqui a minha imagem, tá? Fica só com a imagem mesmo do... A imagem do... Muito bem. Então, vamos lá. Então, aqui está o linfonodo. A imagem microscópica... Agora está bom, né? Está aparecendo direitinho? Ah, sim. Então, está tranquilo. Então, aqui é o corte microscópico do linfonodo normal, em que nós temos na parte mais periférica do linfonodo, na porção mais periférica, na porção convexa, nós temos aqui os chamados folículos linfóides, que são a área cortical do linfonodo, a córtex do linfonodo. Então, vocês veem aqui a seta, a companhia da seta, um folículo linfóide, em que vocês têm um centro germinativo, que essas células estão em atividade, são células, geralmente, linfócitos B. Nós temos aqui dois tipos de linfócitos B, morfologicamente chamados, que são chamados centroblastos e centrócitos. Então, centroblastos e centrócitos são células B e ficam no folículo, nessa região aqui do centro germinativo, no folículo linfóide. Externamente, nós temos a chamada zona do manto. Então, zona do manto, essa região é cheia de linfócitos pequenos, que fica em torno do centro germinativo. Se a gente observar bem, vocês têm aqui o folículo linfóide, tem aqui outro folículo linfóide, aqui vocês têm uma área, como se eu fosse aqui um canal, que são os seios linfáticos. Então, os seios linfáticos, eles são subcapsulares, abaixo dessa cápsula aqui, que vocês estão vendo. Depois, eles penetram entre os folículos linfóides e vão até a região medular do linfono. Então, essa aqui é a região cortical, que é povoada por linfócitos B. Então, nós temos centro germinativo e temos a zona do manto, que é essa área mais escura em torno do centro germinativo. Para a região mais central do linfonodo, nós temos as chamadas áreas parafoliculares, que são essas áreas aqui. Então, nós temos a área cortical e a área paracortical ou parafolicular. Essa área aqui, ela é povoada por linfócitos T. Então, quando nós temos qualquer processo inflamatório crônico, reacional, em que você tem produção de imunoglobulina ativamente, então, o que aumenta, o que hiperplasia, que prolifera essa região cortical. Quando você tem uma área que o linfócito T é solicitado, linfócito T fetor ou linfócito T auxiliar, essa área aqui, paracortical, que ela, então, ela aumenta, ela é hiperplasiada. Então, dá para a gente notar nitidamente no exame de linfonodo, quando você tem um aumento dos linfócitos B ou dos linfócitos T. Então, essa região aqui, entre essa área parafolicular também, nós temos os seios linfáticos. Então, a linfa penetra pela cortical, que são chamados linfáticos aferentes. A linfa vai banhando aqui, perifericamente, através dos seios linfáticos, os folículos linfóides, penetrando nos seios linfáticos medulares, banhando também essa região de linfócito T. E, finalmente, a linfa sai através dos linfáticos eferentes, que estão mais abaixo. Então, essa é a estrutura normal do linfócito. Para a gente firmar conceito, então, nós temos aqui à direita e acima a cápsula. Nessa região aqui, mais clara, o seio subcapsular. E aqui, o folículo linfóide na região cortical. Então, o folículo linfóide, você tem um centro germinativo, em que você tem as células maiores, que são os centroblastos. Essas células maiores aqui. E as células menores são os centrócitos. Ambas são linfócitos T. Só que nós chamamos de centrócitos, a célula menor, e centroblastos, a célula maior. Em torno dela, então, nós temos as células do manto, que são os linfócitos já ativados. E nós temos uma outra área, que são os linfócitos de memórias, que são chamados de linfócitos marginais. Então, eles ficam fora desse folículo linfóide. Então, são células de memórias que ficam aqui. Essas células, tanto esse linfócito quanto esse aqui, são células que estão conduzindo ativamente imunoglobulina. Bom, o que interessa, principalmente, para um clínico, para um cirurgião, para um médico, sobre a patologia linfática, dos linfonodos, principalmente? Normalmente, é saber se aquele linfonodo é um linfonodo reacional, isto é, inflamatório, ou se ele é um linfonodo neoplásico. Se você tem, então, apenas uma inflamação, ou uma reação linfonodal, ou se você tem uma neoplasia, que são os linfomas. Isso é que realmente importa. A primeira coisa é o seguinte, clinicamente, nós temos as linfadenites, que são as inflamações do linfonodo, quase sempre, dependendo da localização, ou você tem uma área, um grupo específico de linfonodos acometidos, quase sempre nos casos de linfadenite aguda, inespecífica, e eles são mais linfonodos de drenagem, de quase sempre infecções bacterianas. Por exemplo, a região cervical, é muito comum de haver um aumento dos linfonodos, com dor, com inflamação aguda, por drenagem de bactérias, principalmente da cavidade oral, e das amígdalas. Então, no caso da linfadenite aguda, em específico, pode ser que você tenha um grupo de linfonodos comprometidos. O que você tem que fazer, na verdade, você pensa, às vezes, ou numa linfadenite, ou no linfoma. Mas qual é a diferença principal? Geralmente, as linfadenites agudas, elas doem. Existe dor dos linfonodos, os linfonodos são dolorosos. No caso dos linfomas, não são dolorosos. A mesma coisa acontece nas linfadenites crônicas, inespecíficas. Tanto aguda quanto crônica, na aguda você tem dor, a crônica você pode ter ou não dor. Geralmente, você não tem dor. Então, essa linfadenite crônica, inespecífica, tem esses padrões microscópicos aqui. Ele pode aparecer com uma chamada hiperplasia folicular, aumento daqueles folículos linfóides, que nós já comentamos anteriormente, que esse aumento de folículo linfóide, como às vezes não dói, você quando examina um linfonodo com essa hiperplasia, às vezes é difícil para um patologista diferenciar uma hiperplasia folicular de um linfoma folicular. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as diferenças entre um e outro. Temos também hiperplasia paracortical, mesma coisa, aumenta aquela área paracortical, quer dizer, então aumenta o quê? O número de linfócitos T. Então, você tendo hiperplasia folicular, linfócitos B, hiperplasia paracortical, linfócitos T. Nós temos um outro evento de uma linfadenite crônica inespecífica, um outro padrão, que é chamada histiocitose sinusal. O que é isso? Isso é o seguinte, existe uma hiperplasia do endotélio daqueles seios linfáticos, eles aumentam, hiperplasia junto com macrófagos. Então, vocês têm um aspecto microscópico de histiócitos histiócitos naqueles seios linfáticos, tanto subcapsulares quanto medulares. Essa histiocitose sinusal, ela ocorre mais em linfonos que drenam neoplasias. Então, quando você tem drenagem de neoplasias, você tem quase sempre histiocitose sinusal. Quando você não tem metástase para os linfonodos. Então, quando a gente examina um linfonodo que você vê uma histiocitose sinusal, você fala, isso encontra possivelmente a drenagem de neoplasia, embora você não esteja vendo as células neoplasicas metastáticas. Então, isso aqui é uma consideração. Então, vamos só repetir aqui. O que dói é a linfadenite aguda. A linfadenite crônica dói pouco ou não dói. Então, o que confunde muito é a linfadenite crônica inespecífica com a linfoma que também quase não dói. Isso aí, a principal diferença talvez seja essa clinicamente. Então, isso aqui é um achado de uma hiperplasia folicular, uma linfadenite crônica inespecífica com o padrão de hiperplasia folicular, em que você tem esses folículos linfóides ocupando praticamente todo o linfonodo, eles saem da cortical, vão até a medula, eles proliferam e ficam ocupando a medula. Esse aspecto aqui confunde muito com o que? Com o linfoma folicular. A diferença dele é o seguinte, quase sempre, numa hiperplasia reacional, nós temos os folículos linfóides com tamanhos diferentes. Então, você vê aqui um grande centro germinativo ao lado de outro menor, ao lado de outro menor e assim vai. Pode ter um muito grande e outro menor. E tem esse aspecto aqui que nós chamamos de célula estrelada que eu vou mostrar para vocês agora. É isso aqui. O que é o célula estrelada? O célula estrelada nada mais é do que macrófagos que fagocitaram restos celulares, restos de linfócitos que entrarem em apoptose. Então, você tem esses restos de linfócitos que entrarem em apoptose e o macrófago vem e fagocita. Então, esses aqui são restos citoplasma de núcleos de linfócitos. Então, dá o aspecto de célula estrelada pela presença desses macrófagos com corpos apoptóticos. E aqui, por exemplo, a gente vê o centroblasto que é uma célula com núcleo maior, geralmente com dois nucleolos, ao lado dos centrócitos que são células menores com núcleos com clivagem ou chanfradura lateral. Então, a diferença são centroblastos, centrócitos. Nós temos muito mais centrócitos do que centroblastos. Aqui é um aspecto de uma estiocitose sinusal em que você vê os seios completamente dilatados e ocupados aqui por essas células com padrão estiocitário, macrofágico. Na verdade, essas células é uma proliferação, uma hiperplasia do endotério, dos sinusoides, dos seios linfáticos, melhor dizendo, desculpa, dos seios linfáticos. Então, você tem uma hiperplasia, então, dá esse aspecto de estiocitose. Então, esse linfonodo aqui, a gente, quando vê, a impressão, isso aqui pode ser um linfonodo de drenagem de neoplasia, de outra neoplasia que não linfomatose. Aqui, um aspecto também dessas células hiperplasiadas, do endotério, do seio linfático, que, às vezes, confunde até com uma prófaga. Então, isso aí é a estiocitose sinusal. Existe uma doença chamada doença de Rosai-Dorffmann, Rosai-Dorffmann, que é uma estiocitose sinusal generalizada. Então, os linfonodos todos do corpo estão proliferados com presença de estiocitose sinusal. É chamada doença de Rosai-Dorffmann. Não é a neoplásica, uma doença reacional também. Aqui, para a gente observar um linfonodo de drenagem, uma linfadenite aguda, vocês têm uma vermelhidão, um tegumento cutâneo. Então, isso aqui dói muito. É aquela linfadenite ou íngua que costuma doer. Isso aí, geralmente, são áreas de drenagem de infecções bacterianas. Aqui, vocês veem, o paciente teve aqui um abscesso, tipo um furúnculo, que drenou para cá, formou, então, esse linfonodo doloído, que aumenta. Aqui, então, nós temos o exemplo de gangue linfático normal, o gangue linfático inflamado, na inflamação aguda, com aumento do linfonodo e quase sempre com coloração avermelhada pela congestão vascular. Aqui, nós não podemos afirmar que isso aqui seja uma linfadenite crônica ou um linfoma. então, a gente tem que palpar, se doer, houver dor, quase sempre a linfadenite. Se não doer, a gente pensar, então, no linfoma ou, então, no processo inflamatório crônico. Uma linfadenite crônica, numa estiocitose sinusal, etc. Aqui, nitidamente, a gente vê vários grupos de linfonodos, já coalecidos, esses juntos, provavelmente isso aqui é um tumor maligno, uma neoplasia ou metastótica. Oi, pode falar. Desculpa interromper. A gente não considera aquela linfonodomegalia da mononucleose infecciosa como a linfadenite aguda? Sim, 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 linfadenite. Geralmente, as viroses, elas formam, elas vão a linfadenite crônica, não aguda. Quase sempre as viroses, elas dão linfadenite generalizada, não pega um grupo de linfonodos só. No caso da aguda, como eu falei a você, quase sempre a drenagem de bactérias, então você tem grupos de linfonodos determinados drenando aquela inflamação aguda por bactérias. No caso de uma virose, quase sempre vários linfonodos estão envolvidos, quase sempre generalizados e às vezes não dói. Então, você considera como uma linfadenite reacional, uma linfadenite crônica, enfim, uma linfadenite inespecível. Tá bom? Entendi, obrigado. Aqui, por exemplo, nós vemos uma linfadenite aguda, um exemplo, bem lítido aqui, linfonodos grandes e aqui áreas de drenagem de infecções cutâneas. Isso é muito comum você ter linfadenites drenando áreas de infecção. Uma coisa que chama atenção que é realmente importante é o seguinte, vocês na clínica futuramente, quando vocês tiverem uma linfadenopatia generalizada com linfonodos cervicais, linfonodos axilares, linfonodos inguinais, evitem evitem de fazer biópsias em linfonodos axilares e linfonodos inguinais. Por quê? Porque esses linfonodos quase sempre são linfonodos que já sofreram várias reações inflamatórias agudas. Aí você corta, existe uma ferida na perna ou um corte no pé, aquilo provoca uma linfadenite aguda, aquela íngua famosa, depois que você melhora daquela lesão cutânea, a tendência é curar aquela linfadenite. Então, quase sempre a cura vem através de fibrose. O linfonodo às vezes não regride completamente, fica aquilo aumentado. Então, para se fazer um diagnóstico de uma linfadenopatia de uma doença qualquer de linfonodo, para fazer biópsia, evitem linfonodos inguinais. Só se tiver muito aumentado, muito volumoso, que você não tenha outra opção a não ser fazer lá. Mas quase sempre é bom fazer cervical e evitar inguinar. Tá bom? Bom, então vamos falar já em neoplasias linfóides. As neoplasias linfóides é muito simples de você inicialmente definir. Então, você tem dois tipos de neoplasias. Você não tem neoplasia benigna em linfonodos. geralmente são lesões malignas, que nós chamamos de linfomas. Então, o acordo é o seguinte, linfomas, neoplasia maligna de tecido linfóides. Então, nós temos dois grandes grupos de neoplasias malignas. Ou chamado linfoma de rodigui, ou chamado linfoma não rodigui. Isso é uma classificação para a gente separar uma coisa da outra. O fato é que o linfoma de rodigui tem uma característica clínica, morfológica e evolutiva diferente do linfoma não rodigui. Enquanto o linfoma de rodigui é um linfoma que ele acomete determinados grupos de linfonodos, ele acomete, por exemplo, linfonodos cervicais, e a partir daí eles começam a envolver outros grupos de linfonodos, os linfomas não rodigui, quando eles aparecem nos órgãos linfórdicos, nos linfonodos, geralmente a doença já está generalizada. Então, o linfoma de rodigui não aparece só, por exemplo, no linfomodo solitário na região cervical. Ele, quando aparece na região cervical, já está seguramente já com outros linfomodos comprometidos. Então, o linfoma de rodigui tem essa característica. Quando ele vai crescendo, ele vai crescendo paulatinamente, ele vai tomando determinadas grupos de linfonodos. Fica doente um grupo e outro grupo. Outra coisa que a considerar, que a gente às vezes fala, linfomas, tanto de rodigui quanto no rodigui, eles podem ser linfomas linfomas nodais. O que significa isso? São linfomas que ocorrem nos linfonodos. Quando eu falo linfoma nodal, seja de rodigui ou seja no rodigui, ele acomete o linfonodo. E linfoma extranodal? São linfomas que ocorrem fora dos linfonodos, por exemplo, baço, estômago, intestino, etc. Então, nós temos dois padrões, linfoma de rodigui ou não rodigui e linfomas nodais ou extranodais. O linfoma nodal pode acometer órgão extranodal? Pode. Pode envolver tanto linfonodo quanto órgãos fora do linfonodo, tecidos fora do linfonodo. Então, vamos começar a falar em linfoma de rodigui. pessoal, vocês podem me interromper qualquer dúvida que eu tiver aí, tá bom? Então, vamos lá. O linfoma de rodigui, para você fazer o diagnóstico, aliás, os linfomas todos, o diagnóstico é sempre histopatológico, tem que ter a patologia no diagnóstico, ou sobre a forma morfológica ou sobre a forma imunistoquímica. Mas sempre tem, para você fazer o diagnóstico, você tem que ter a anatomia patológica. Não dá para fazer o diagnóstico, por exemplo, por imagem, só por imagem. E mais, às vezes, você diz, o linfoma está aumentado ou não, você não sabe o que está por trás. Então, para você fazer um diagnóstico de linfoma de rodigui, nós temos que ter esta célula aqui, a célula de Ritz-Temberg. Se você não tiver essa célula, você não consegue fazer o diagnóstico de linfoma de rodigui. Essa célula de Ritz-Temberg, é uma célula clássica, padrão, que foi descrita por Dorothy Rich e Stemberg, lá no ano de 1900, alguma coisa, logo no início do século XX. Então, descreveram essa célula. Agora, essa célula tem algumas variantes, essas aqui, célula de rodigui, que é uma célula mononuclear grande, uma célula lacunar, também uma variante de Ritz-Temberg, e a chamada célula linfocítica histiocítica, que é chamada célula de conucos em pipoca, pop-core cell. Então, você tem que ter Ritz-Temberg ou uma das variantes para você fazer o diagnóstico de linfoma de rodigui. Se você não tiver, não identificar, não é linfoma de rodigui. Ok? Então, vamos lá ver, estudar essas células aqui, para depois a gente colocar essas células nos subtipos dos linfomas de rodigui. Bom, a célula de Ritz-Temberg é essa célula aqui. Esta célula é a célula neoplásica da doença de rodigui. Então, uma célula grande, geralmente binucleada, ok? Um núcleo voltado para o outro em forma de espelho, um nucleolo bem evidente, dois nucleolos aqui, e às vezes uma área clara, um halo perinucleolar. Esse aspecto aqui, esse aspecto dessa célula de Ritz-Temberg é chamado aspecto em olho de coruja. Na patologia a gente usa muita semelhança. Então, parece um olho de coruja, então, aspecto em olho de coruja é o aspecto da célula de Ritz-Temberg clássica. Essa aqui, então, é a célula padrão, uma célula muito maior vocês comparem com os linfócitos aqui do lado dela. Esta célula de Ritz-Temberg, como as suas variantes, elas derivam do linfócito B. Então, a célula de Ritz-Temberg é um linfócito B neoplásico que assume essa forma de Ritz-Temberg, não é linfócito T. Ok? Muito bem. No linfoma de Hodg, você tem estas células que podem ser em maior número ou menor número e entre esta célula de Ritz-Temberg você tem várias outras células que permeiam esta célula. Você tem linfócito, você pode ter amatrófago, você pode ter o zinófilo, isto é, você pode ter uma mistura de células. Então, são células que nós chamamos com fundo ou padrão inflamatório. Então, vamos entender isso aqui. A única célula neoplásica é a de Ritz-Temberg. Em torno dela, nós temos umas células reacionais inflamatórias, ok? Que não são neoplásicas. Aqui, por exemplo, um aspecto da Ritz-Temberg, essa célula aqui é a célula mononucleada, aquela que eu falei a vocês, não tem aquela binucleação, ela é mais mononucleada. Célula grande também, ela está imersa no fundo também reacional. Estas células aqui não são neoplásicas. As neoplásicas são essas aqui. Essa, por exemplo, aqui é uma Ritz-Temberg, clássica. Pilobulado, dois núcleos, um olhando para o outro com nucleos evidentes. E aqui tem célula mononuclear, ok? Que é chamada célula de Rodger. Esta célula aqui multinucleada é uma variante daquela célula de Ritz-Temberg. Vocês veem que sempre tem o que? um nucleolo bem destacado. Esta célula aqui, por ter vários padrões, vários pequenos núcleos aparentemente, é a chamada célula em pipoca. Então, esta aqui é uma variante da Ritz-Temberg. Se você vê essa célula, então você faz um diagnóstico de doença de Rodger. Então, é uma variante da Ritz-Temberg clássica. Aqui, células neoplásicas. essa aqui é uma célula de Ritz-Temberg clássica. Você vê que tem dois núcleos aqui, um nucleolo bem evidente, um halo muito claro aqui, perinucleolar. Então, célula de Ritz-Temberg. Aqui, uma outra variante da Ritz-Temberg é a célula unionucleada ou a célula de Rodger, mononuclear, célula grande também, mas não tem dois núcleos como essa aqui. E o que chama atenção é esse fundo inflamatório reativo. Então, volto a repetir. Numa doença de Rodger, a célula que caracteriza que realmente a neoplásica é a célula de Ritz-Temberg ou uma das suas variantes. Esse aqui é um fundo reativo que nós temos infócitos, macrófilos e bastante eosinófilo. Quando o patologista vê, examina uma lâmina microscópica com algumas células grandes daquela mononuclear que você às vezes sabe muito bem se aquilo ali é uma variante da Ritz-Temberg ou não, você vai para o fundo. Se o fundo tiver reacional com muita inflamação, presença de bastante eosinófilo, você logo desconfia e dá o diagnóstico de Rodger. Então, na verdade, isso é um conjunto. Você tem que ter a Ritz-Temberg e tem o fundo inflamatório. Falcão? Oi? O linfoma de Burkitt é um linfoma Hodgkin? Não. Daqui a pouco eu vou falar nele. Linfoma de Burkitt é um linfoma não-Rodgkin. Ok? O linfoma de Hodgkin é uma patologia à parte. Ela não está incluída nos linfomas não-Rodgkin. Então, aqui nós estamos vendo uma célula de Ritz-Temberg que é bem clássica, bem típica. São dois núcleos quase sempre que estão um pouco convoluto, mas sempre com esse nucleomo bem evidente, e o zinófilo e com halo claro em torno dele. São células grandes. Aqui uma outra célula mononuclear que não é pinucleada, que é a célula de Hodgkin, que é uma variante dessa aqui. A célula padrão é essa aqui. Ok? A gente tem Berg. Essa aqui é uma variante. Bom, muito bem. Então, nós já vimos as células que caracterizam o linfoma de Hodgkin, que é a Ritz-Temberg ou as suas variantes. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai classificar essa doença de Hodgkin ou linfoma de Hodgkin. Então, nós temos o chamado linfoma de Hodgkin clássico, que são esses aqui. Tem o linfoma de Hodgkin chamado tipo esclerose nodular, que é um padrão microscópico e que você tem áreas como se fosse aquela regeneração da cirrose, áreas circundadas por tecido fibroso. Nessa esclerose nodular, a célula que aparece é a chamada célula lacunar, aquela célula variante da Ritz-Temberg. Daqui a pouco eu mostro para vocês aí. E sempre a doença de Hodgkin tem alguma relação com o vírus de Epstein-Barr, como também tem lá o linfoma de Burkitt. Mas aqui, essa esclerose nodular, por exemplo, ela é mais comum das formas de linfoma de Hodgkin clássico ou todos os outros juntos e ela é negativa para o vírus de Epstein-Barr. Ela não se relaciona. Então, a esclerose nodular é a mais comum, ocorre mais em mulheres mais em mulheres jovens e tem um prognóstico excelente. Em quimioterapia, quase sempre a pessoa se cura. Os outros tipos do linfoma de Hodgkin clássico, que é o tipo celular misto, o tipo rico em linfócitos e depressão linfocítica, eles sempre estão associados com o vírus de Epstein-Barr. Essa depressão linfocítica aqui, 90% dos casos tem vírus de Epstein-Barr associado. O celular misto em 70% e o rico em linfócitos em 40% com associação com o vírus de Epstein-Barr. Agora, de todas elas aqui, a mais comum é a nodular e a de melhor prognóstico. Tipo celular misto, ela ocorre em adultos, tem um prognóstico bom também, desde que você trate direitinho. Agora, o que não tem prognóstico bom é esse tipo aqui, depressão linfocítica. Você tem muito pouca célula reacional, você só tem praticamente célula de Ritz-Temberg ou aquela célula mononuclear, célula de Hodgkin. Então, a coisa aqui é nesse sentido. A célula nodular, bom prognóstico, celular misto intermediário, como também alguém que linfócitos e a depressão linfocítica não tem um prognóstico muito bom. Bom, saindo do linfoma de Hodgkin clássico, nós temos esse tipo aqui, chamada predominância linfocítica nodular. É um tipo separado que tem uma evolução separada, tem uma evolução melhor e também não está associada com os vírus de Epstein-Barr. Esse predominância linfocítica nodular, nós vamos encontrar aquelas células em núcleo de pipoca. Então, vamos repetir aqui, uma variante núcleos em pipoca na predominação linfocítica nodular. É um tipo fora. Os tipos clássicos, essa aqui, esclerose nodular, célula lacunar, celular mista, rico em linfócitos e depressão linfocítica, célula de Hewittstenberg ou aquelas células de Hodgkin mononucleares. Esses três tipos aqui. Então, isso aqui é uma macroscopia de uniforma de Hodgkin com tipo esclerose nodular. Vocês veem que ele tem um padrão realmente nodular. Em torno, você tem filose. Microscopicamente, esse tipo esclerose nodular é bem típico. Você tem nódulos em que você tem células reacionais e células lacunares envoltos por tecido fibroso. Isso se parece muito com a cirrose, como se fosse um tecido conjuntivo envolvendo aquele tecido neoplásico. Microscopicamente, aqueles nódulos da esclerose nodular não vamos ter a chamada célula lacunar, essa célula aqui. Se vocês observarem, o núcleo também é grande, o núcleo é bem evidente, existe o halo perinucleolar, mas você tem uma área vazia aqui em torno dessa célula, como se não tivesse citoplasma. Na verdade, essa célula lacunar tem esse aspecto durante a desidratação do material para a preparação histológica. Então, forma-se vazio como se fosse uma lacuna. Daí o nome de célula lacunar. Nós temos três células aqui, outra e outra mais aqui. Então, essa célula lacunar é a célula típica do tipo esterose nodular que tem a melhor evolução, geralmente mulher de jovens. Aqui, uniforma de rodrigue do tipo celular misto, em que nós temos uma célula de Ritzenberg bem clássica aqui, com dois núcleos, nucleola, etc. Aqui, uma célula mononucleada, a célula de rodrigue. Aqui, uma célula, outra célula e por aí vai. Nós vamos procurando e vamos identificando estas células aí. O fundo sempre é reacional. Pessoal, foi. Só uma dúvida aqui. Então, você disse que na celularidade mista, você vai ter o predomínio das células lacunares e a Ritzenberg, não é? Não, sem Ritzenberg. Sem Ritzenberg? Só lacunar também? Só lacunar. Porque ela é mista, então, achei que ela tinha... Como? Da mista. Não, celular mista, você tem... Esse aqui, por exemplo, é celular misto. Olha, você tem muita Ritzenberg. O fundo é reacional, mas o que caracteriza a esterose nodular é a presença da célula lacunar. Essa aqui é a Ritzenberg, que você pode ter tanto no celular misto, quanto no rico em linfócitos ou como na depressão linfocítica. Na depressão linfocítica, você não tem esse fundo reacional quase, desaparece isso aqui, só fica a célula neoplásica. Antigamente, essa doença de Ritzenberg, quando foi descoberta, quando foi descrita no início, ela considerava que era uma reação inflamatória do linfonodo. Então, era considerada como três padrões microscópicos. Isso desapareceu, isso é histórico. Vou comentar com vocês para vocês verem como é que é a coisa. Então, quando você tinha bastante reação inflamatória em célula de Ritzenberg, você tinha o chamado paragranuloma de Hodgkin. Talvez fosse um granuloma, imaginasse fosse um granuloma. Inclusive, com aquela célula lacunar. depois, numa situação intermediária, você tinha o granuloma de Hodgkin, que seria a doença mais agressiva. E na fase final, a chamada depressão linfocítica, seria o sarcoma de Hodgkin. Então, como você tinha muita célula neoplásica, o pessoal chamava de sarcoma de Hodgkin. Então, depois foram ver que isso aqui, na verdade, não era uma inflamação, granuloma, característica de uma inflamação, que não evoluiria para o câncer. Ela sempre foi uma doença neoplásica. Ok? Bom, alguma dúvida com relação à Hodgkin, pessoal? Está tranquilo? Falcão? Oi, pode falar. Então, a célula principal do linfoma de Hodgkin vai ser o linfócito B reativo? É isso? Não, não, não é linfócito B reativo, não. É linfócito B, na verdade, é o seguinte, a célula que caracteriza a linfoma de Hodgkin é a célula de Ritz-Temberg ou uma das suas variantes. Ok? Só que essa célula de Ritz-Temberg ou qualquer uma das suas variantes, ela deriva de uma célula B. É uma célula B neoplásica que se transforma quase aquele padrão de célula de Ritz-Temberg. Ok? Ela não é reativa. As células reativas estão no torno da célula de Ritz-Temberg. Então, a célula neoplásica é Ritz-Temberg ou uma das suas variantes. Aquele fundo, ele é reacional. Tá bom? Não é neoplásico. Agora, você... Oi? Você pode também repetir como é que... Qual a diferença clínica entre o Hodgkin e o não-Hodgkin? Que eu não estou lembrando. Você falou que tem disseminação de linfonodos? É, vamos lá. A doença, o Hodgkin, ele quando começa, ele começa em determinados grupos de linfonodos. Por exemplo, começa às vezes na região cervical direita, supraclavicular, um grupo, dois ou três linfonodos. Aí, à medida que aquele linfoma vai disseminando, ele vai ocupando, vai comprometendo outros linfonodos. linfonodos. Então, às vezes, quando você faz um diagnóstico de Hodgkin, se for, por exemplo, envolver os linfonodos cervicais, aí você, ele normalmente envolve aquele linfonodo. Pode envolver outros linfonodos, mas inicialmente é só num grupo de linfonodos. Então, ele vai por etapas. Já o linfoma não-Hodg, quando ele aparece, ele já aparece disseminado em vários grupos de linfonodos, não só num grupo. Entendeu? Entendi, entendi. Então, o Hodgkin tem essa característica. Você pode ter, às vezes, linfoma de Hodgkin extranodal, como eu falei com vocês, em alguns tecidos, estômago, por exemplo, ou intestino, pode acontecer. Mas, quase sempre, naquela região, depois, ele vai comprometendo outras áreas. Já o linfoma não-Hodg, quase sempre, ele aparece direto em vários linfonodos comprometidos. Tá bom? Mais alguma dúvida em relação ao Hodgkin? Agora, uma coisa que, depois, no final da aula, eu vou falar é sobre o estadiamento. Você faz um diagnóstico, por exemplo, de linfoma de Hodgkin. Lá no linfomodo, que você biopsiou a que é subaclavicular, por exemplo. Aí você vai ter que estadiar. Aí você vai pesquisar outros grupos de linfonodos que já estão ou não envolvidos. isso aí também vale para o linfoma não-Hodgkin. Mas, normalmente, o linfoma de Hodgkin, você tem que, normalmente, tem que estadiar. Daqui a pouco, eu mostro a vocês como é que a gente estadia isso aí. Tá bom? Bom, o linfoma de Hodgkin, ele começa num linfomodo específico. Esse linfomodo específico, ele tem alguma relação com a drenagem do órgão que está sendo afetado pela infecção bacteriana? Não, não tem nada a ver com infecção bacteriana, não. Quem está falando? Debra. Oi, Debra. Não tem, não. Não tem nada a ver, não. Na verdade, é uma doença neoplásica, ela surge espontaneamente. Uma alteração do linfócito B que se transforma na cidade de Leite-Semberg e começa, então, ali a proliferação. Então, ela já começa como neoplasia. Você lembra da diferença entre hiperplasia e neoplasia? A hiperplasia, ela é policlonal. A neoplasia, ela é monoclonal. Então, o linfócito B se transforma de maneira monoclonal em célula de Rodney, o de Leite-Semberg. As outras estão, são células reacionais, inflamatórias. Essa é a característica da doença de Rodney. Não que ela vá adernar nenhum tipo de inflamação, não é inflamação. Ela já começa a se transformar como neoplasia. Ok? Ok. Tá bom? Então, tá. Mais alguma dúvida, pessoal, que tem aí sobre Rodney, pode perguntar. não estou vendo vocês não, vocês podem ficar tranquilos. Então, vamos lá. Já que nós falamos de Rodney, então, vamos falar agora de linfoma não-Rodney. Vocês também, aliás, vocês vão ler no livro mais antigo, Doença de Rodney. Então, hoje não se fala má doença de Rodney, tá? É linfoma de Rodney. Esse é o termo certo. bom, a OMS, o problema dos linfomas, sempre houve muita discussão em termos de classificação dos linfomas. O linfoma de Rodney nem tanto, porque é uma doença à parte. Mas os linfomas não-Rodney sempre teve muita discussão sobre a microscopia, sobre a classificação do linfoma de Rodney. Então, a OMS, ela, junto com a Comissão Internacional de Hematologistas e Hematopatologistas, resolveram classificar, então, os linfomas não-Rodney. Então, como é que eles fizeram? Para facilitar, simplificar, eles classificaram os linfomas não-Rodney como linfomas de células B ou de células T. Então, vamos lá. Linfoma, você tem o não-Rodney, o linfoma de Rodney, e tem o não-Rodney. O não-Rodney ou é de células B ou de células T. Os linfomas não-Rodney de células B correspondem a cerca de 80% dos casos de linfoma não-Rodney. Então, é mais comum do que o linfoma T. O linfoma T é menos comum. Então, mas como é que nós vamos classificar isso aqui? Aí, eles resolveram classificar linfoma de células B precursora, imaturas, e linfoma de células B madura, os linfomas periféricos, as células B periféricas que já estão lá na periferia. Outra coisa, linfoma e leucemia linfoblástica, no caso aqui de células B percussora. Qual a diferença? Linfoma ocorre nos órgãos sólidos, então é um tumor de órgão sólido. Leucemia é também uma neoplasia de células B percussora, porém, ela ocorre mais em medula óssea. Primeiramente, a medula óssea ocupa a medula e provoca, então, a leucemização daquele tumor, quer dizer, daquelas células neopásicas, aí vão para o sangue periférico. O linfoma que esteja lá no linfonodo, que esteja no baço, que esteja no fígado, pode se transformar em leucemia? Pode leucemizar? Pode. Às vezes, um linfoma sólido, ele pode, numa fase avançada, se transformar em uma leucemia, isto é, soltar sangue na circulação sanguínea. A diferença entre o linfoma e a leucemia é essa. linfoma órgãos sólidos, linfonodos e órgãos estronodais e leucemia ocorre proliferação neoplástica na medula e depois ela libera as células para o sangue periférico. Deu para entender a diferença? Ok? Então, a leucemia teria um prognóstico pior? Em termos, né? Porque, por exemplo, leucemia, esse termo linfoblástica é que você tem em células muito jovens e com muita proliferação. Se a gente pensar, a gente pensar que os medicamentos antineoplásicos, principalmente a quimioterapia ou mesmo a radioterapia, estou falando aqui em quimioterapia que é o caso dos linfomas, eles agem no momento da mitose, quer dizer, se você tiver um linfoma muito agressivo como esse aqui, linfoblástico, com muitas células blásticas proliferando, está tendo muita mitose e está leucemizado. Então, muita mitose significa o seguinte, que você pode interferir naquele momento da mitose. Então, se você fizer uma quimioterapia agressiva ou muito agressiva, você pode eliminar aqueles linfoblastos da medula. mas às vezes você não consegue. Então, no caso dessas leucemias, quase sempre você dá quimioterapia pesada e transplante de medula óssea. Você praticamente elimina aquela célula da medula e faz o transplante de medula. É opção terapêutica também. Deu para entender? Deu, deu. Ok? Já o linfoma, já as células dos linfócitos B maduros, mais periféricos, eles são tumores, são neoplasias, algumas agressivas, outras indolentes, pouco agressivas. E da mesma forma que nós classificamos aqui, nesse caso de célula B percussora, na célula B madura nós temos o linfoma linfocítico de pequenas células, que é o linfócito pequeno, já terminal, bem diferenciado, e da mesma forma você também tem a leucemia linfocítica crônica B. Esses dois aqui são mais difíceis de tratar. Por quê? Porque eles não estão com muita mitose, eles são indolentes, aqueles linfócitos pequenos, bem diferenciados, bonitinhos, que vão se dividindo, quando você não tem um índice mitótico muito alto. Nesse primeiro aqui você tem. Então, nessa leucemia linfocítica crônica, ela é indolente, vai devagar, o linfoma linfocítico também. Essa aqui, a percussora é muito mais agressiva. Outra coisa, geralmente os linfomas muito agressivos de célula B percussora são de crianças, quase sempre jovens ou crianças. Então, as crianças que têm linfoma leucemia, quase todas elas têm esse padrão mais agressivo, pícelas linfoblásticas. Já a leucemia linfocítica crônica B ou o linfoma linfocítico de pequenas células é mais de pessoas idosas. Então, esse paciente aqui, às vezes, com esse diagnóstico, você faz o diagnóstico, vai tratando com quimioterapia, ele não vai respondendo, não responde à quimioterapia. E aí, ele vai indolente de maneira lenta, indolente, aquilo vai consumindo. Às vezes, leva anos para morrer. Só que tem um detalhe, às vezes, por qualquer problema, durante a evolução desse linfoma, pode haver uma transformação blástica e esse linfoma linfocítico que é crônico, ele pode se transformar num linfoma agudo ou numa leucemia aguda. Entendeu para entender? Então, as pessoas, os mais idosos, quando têm esse linfoma linfocítico células B, geralmente, são linfócitos bem diferenciados que pouco respondem à quimioterapia. Bom, então, nós temos outros exemplos aqui. Temos a leucemia prolinfocítica B, que é uma leucemia intermediária, por exemplo, entre essa leucemia linfoblástica e a leucemia linfocítica crônica. É o linfócito que antecede o linfócito maduro, prolinfocítico. Agora, esse linfoma linfoplasmocítico aqui, o nome está dizendo linfócito e plasmócito. Plasmócito deriva da célula B. Então, esse linfoma linfoplasmocítico está classificado dentro dos linfomas de plasmócitos. Tá bom? É um linfoma também bem agressivo. Esse, às vezes, produz ou não produz imunoglobulina. Vai depender linfomas das células do manto. Esse linfoma das células do manto é aquele linfoma daquelas celazinhas que ficam em torno do folículo linfócito. Lembra-se lá da cortical do linfonodo? Então, esse aqui é o linfoma que ocorre daquelas células. Também é um linfoma lento. Esse linfoma folicular é aquele linfoma que eu fiz o diagnóstico diferencial com uma hiperplasia folicular. Então, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial na microscopia entre esse linfoma folicular e a hiperplasia folicular, que é uma lesão benígna. Quais as diferenças morfológicas para o patologista? Lembra-se que na hiperplasia folicular, aqueles folículos aumentados, eles têm tamanhos diferentes. Lembra-se disso? Tamanhos diferentes. E tem também aquele monte de macrófagos facocitando corpos apoptóticos, que dá aquele aspecto em céu estrelado. Esse linfoma folicular não tem isso. Os folículos são mais uniformes, ocupam também todo o linfono, porém, são de tamanhos semelhantes e não tem aquele aspecto em céu estrelado da hipertasia folicular. Linfoma das células B da zona marginal do tipo malte. Esse linfoma aqui, ele ocorre muito lá naquele tecido linfóide associado à mucosa. Ocorre muito no estômago. Esse linfoma de células B da zona marginal do tipo malte, ele está associado quase sempre com uma bactéria gástrica que é o helicobacter quillori. Inclusive, esse linfoma aqui, você faz o diagnóstico do linfoma, existe uma proliferação dessas células marginais, da zona marginal. Você vê que é um linfoma, mas se você fizer uma coloração específica no estômago e for positivo com helicobacter quillori, e muitas vezes você tratando aquele helicobacter quillori, esse linfoma reglite. Isso é uma característica desse linfoma. Se matar, ele vai disseminar, vai matar o sujeito. Agora, ele pode regredir se você eliminar o helicobacter quillori. Isso é mentira. Só mais uma coisa, esse linfoma das células do manto ocorre ocorre mais no intestino delgado e o linfoma das células de malte ocorre mais no estômago. Então, células do manto intestino, células B da zona marginal tipo malte no estômago. Linfoma tem várias subclassificações. Estou comentando, essas mais diminuídas aqui são as mais comuns que a gente encontra. Tem esse linfoma da zona marginal modal, monocitoide. Então, pessoal, vamos lá. Isso aqui tudo é classificado morfologicamente. Você está vendo. Agora, quando você vê que o linfome não consegue classificar, o que você faz? Você vai ver o fenótipo daquele linfócito. É o chamado hemundo fenótipo. Aí, você vai ter aqueles cluster differentiation que são CD's. Dependendo do CD, você faz a classificação do linfoma. Ainda nesse grupo de linfoma norvoz de viver, nós temos esse linfoma esplênico de células B da zona marginal. Eu estou com o caso no hospital escola agora de um passo enorme, pesou cerca de 2 quilos. O diagnóstico lá da cirurgia foi que ele tinha o linfoma Hodgkin, só que quando eu fui examinar esse baço, eu não vi a célula de Wittstenberg. Eu vi algumas células que me pareciam linfoma de célula B da zona marginal do baço. Então, estou estudando ainda e pedi um imuno estoquênico para confirmar se realmente é esse linfoma aqui. Tricoleucemia. Essa tricoleucemia é bem interessante. É uma forma de leucemia B em que as células B têm uma característica. Quando você faz a coloração principalmente no esfregaço de sangue, não no estupatológico, mas no esfregaço hematológico, você vê esses linfos como se tivesse cabelos. Daí o nome de tricoleucemia. É um linfos neoplássico B neoplássico, mas tem esse padrão que se chama tricoleucemia. Esse linfoma difuso de células B grandes é um linfoma também considerado agressivo, que responde relativamente bem à quimioterapia. As células B geralmente são células volumosas grandes, diferentes daquelas células pequenas ou até de centroblastos, etc. Linfoma de grandes células B mediastinal, que é um linfoma tímico, às vezes acontece nessa região da mediastina, aparece esse linfoma lá. Então ela é classificada como células B mediastinal. Linfoma primário de efusões. Tem alguns linfomas que ocorrem principalmente nas serosas, isto é, pleura, pericardio e peritone. São chamados linfomas de efusões, ocorrem nessas localizações. Há tempos atrás eu vi um caso de linfoma também no hospital universitário nosso aqui de Vassouras. Um linfoma, não sei se o primário dele eu não sabia, não sabia se realmente era de efusão, não sabia de onde estava vindo, mas esse linfoma se implantou no endocárdio do paciente, estava no átrio direito, se eu não me engano, então era linfoma de implantação endocárdica, uma coisa muito interessante, esse caso está até no hospital, até hoje, quando eu olho aquela peça lá. E aí que você perguntou, linfoma leucemia de Burkitt. na verdade, Burkitt é mais linfoma do que leucemia, quando ele infiltra a medula óssea, ele pode se leucemizar, como falei a vocês, a leucemia é ocupando a medula óssea e liberando células para a circulação sanguínea. Esse linfoma está associado principalmente, existem três tipos, dois tipos principais de linfoma de Burkitt. Existe o linfoma epidêmico, que é o linfoma de Burkitt africano, que ocorre em crianças, jovens, principalmente na região da mandíbula. Então, existem os linfomodos dessa região cervical e da mandíbula com infiltração mandibular, crescem formando esse tumor da mandíbula. É o linfoma de Burkitt epidêmico que ocorre na África. Esse linfoma está associado quase sempre com o vírus também de Epstein-Barr. Tem o linfoma esporádico que não é epidêmico, que ele é fora da África, ele ocorre em outras partes do mundo. Então, o linfoma de Burkitt ou leucemia de Burkitt que não é o epidêmico, é o esporádico, ele pode ocorrer em outros órgãos que não essa região da mandíbula e não é africano. Ok? Então, esse linfoma aqui, ele está associado ao deus de Epstein-Barr. O interessante do linfoma africano, desse linfoma epidêmico que ocorre em crianças africanas, tem uma teoria que diz o seguinte, que essas crianças, elas ocorrem, acometem muitas crianças em região temperadas lá da África, quase sempre em regiões mais montanhosas. então, tem essa característica e quase sempre está associada com alta incidência de malária na região. Então, não sei se o plasmodium, o falcíporum, o pivox, ele libera o vírus de Epstein-Barr, não sei que associação que faz aí, mas o fato é que nessas áreas tem alta incidência de malária em área que ocorre linfoma de porco de africano. O plasmositoma também é chamado mieloma. Plasmositoma é um tumor de plasmócitos, é uma neoplasia, é um linfoma de plasmócitos, porque o plasmócito é um derivado do linfócito B. Quando você tem um tumor solitário, chama-se plasmocitoma. Quando você tem um tumor com múltiplos focos, você chama de mieloma, tanto que nós chamamos de mieloma múltiplo. Mielo é medula, oma, tumor. Então, é o plasmócito de medula óssea, o plasmocitoma de medula óssea. Então, você pode ter a forma solitária, chama-se plasmocitoma, ou a fórmula múltipla em vários ossos. Quase sempre acontece um esqueleto axial, crânio, vértebras, bacia, então, esse mieloma ocorre no esqueleto axial. Então, existe uma destruição das vértebras, do corpo vertebral, por plasmócitos. E uma característica do mieloma, não tanto do plasmocitoma, que o plasmocitoma que o hormônio mais solitário não produz tanto, mas o mieloma produz muita imunoglobulina. Então, você tem vários problemas do mieloma na pessoa. Por exemplo, como você tem muita imunoglobulina produzida pelo plasmócito, você pode ter problemas renais, pode ter excreção excessiva de globulina pelo rim, é a chamada proteínura de bencijones. Então, quando você estiver na clínica que eu venho falar em proteínura de bencijones, nada mais é do que é imunoglobulina produzida pelo mieloma, que está sendo excretado pela urina. Então, isso aí é fácil de fazer diagnóstico em laboratório. Quase sempre imunoglobulina G. Bom, vou falar agora um pouco sobre os linfomas neurógenos de células T, que é cerca de 15% do total dos linfomas. Então, são tumores mais raros, os linfomas de células T, não ródiga de células T. Da mesma forma que nós classificamos os de células B, você vai ter também linfoma de célula T natural killer precursora e linfoma de célula T madura periférica e também célula NK, NK, natural killer madura. A gente sabe que a célula natural killer ocorre na imunidade inata e a célula T quase sempre já na imunidade adquirida. Então, você tem esses dois padrões aqui. Da mesma forma, você tem aqui linfoma, leucemia, linfoblástica, aguda de células T e linfomas de células NK blásticas. Mesma coisa, células são linfomas muito malignos, muita proliferação, que respondem bem também a quimioterapia muito agressiva. Bom, e da mesma forma que no linfoma T nós temos as células T maduras, são as células periféricas e também as células NK maduras. Então, nós temos vários tumores aí. Leucemia prolifocítica T, leucemia linfocítica de células neuromais grandes, tudo isso ocupando a medula e leucemizando. Tá bom? Primeiramente na medula. Leucemia agressiva de células NK. Temos linfoma de células T NK extranodal, olha lá, que eu não falei, fora do linfonodo, que é o chamado linfoma nasal ou linfoma angiocêntrico, que ocorre na região do nariz, na região da face. É um linfoma muito agressivo e que está relacionado também com o vírus de Epstein-Barr. Esse linfoma aqui é um linfoma que ocorre principalmente na região do nariz, nessa região da face. E temos outros aqui, micose fungoide, que é um linfoma cutâneo que ocorre na pele, na epiderme, os linfócitos teneoplásicos vão invadindo a epiderme e a derme, formando os chamados microabcessos epidérmicos, chamam-se microabcessos de paltre. Micose fungoide tem três fases, tem uma fase tumoral, tem várias fases, mas aqui não vem o caso, só saber que é essa micose fungoide que parece uma micose e às vezes também tem um aspecto de fungo, um crescimento fungoide. Tá bom? A síndrome de cesareia também é um linfoma de Ródig-T que você tem uma lesão cutânea, uma eritrodermia, eritrodermia, o que é isso? A pele fica avermelhada, disseminada e você tem então essa síndrome. Se você for fazer uma biópsia está cheio de célula T, célula neoplásica T. Linfoma angiomoblástico, é interessante esse tumor, que esse tumor também ocorre principalmente nos vasos sanguíneos, envolvendo vasos sanguíneos. Linfoma de célula T madura, não especificado quando você não consegue. Linfoma de células T leucemia do adulto, relacionado com a HTNP1, isso não ocorre quase no Brasil, ele é muito mais comum nos países asiáticos. Esse linfoma aqui relacionado com esse vírus. linfoma de grandes células anaplásicas, são raros, aqui são mais raros, linfoma putânico de grandes células anaplásicas também, aqui o custo de diferenciamento 30, linfoma intestinal de células T, associado à enteropatia, isso aqui é interessante, às vezes você tem uma enteropatia pelo glúten, não sei se vocês se lembram, uma sensibilidade ao glúten, que é o chamado escru, não tropical, então você às vezes pode ter um linfoma associado a essa enteropatia associada ao glúten, então você pode ter esse linfoma no intestino. O linfoma hepatospênico de célula T ocorre no fígado e no vaso. Ok, pessoal? Bom, alguma dúvida com relação a essa classificação? Muita dúvida, né? Né, pessoal? Estão ouvindo? Esses linfoma non-rótico são meio complicados, você vê como é que os patologias estigamente brigavam com isso aí. Eu assisti agora. Oi, pode falar. Sobre o HIV, eu vi que ele pode causar o linfoma non-rótico, então vai ser só aquele que você apresentou, ou tem uma outra manifestação que é o HIV? O HIV pode causar, né? O linfoma non-rótico, eu estava vendo. Mas qual é o padrão de linfoma que o HIV causa? Geralmente, o linfoma, primeiro, o HIV, ele tem duas coisas interessantes. Ele causa uma depressão linfocitária muito grande no primeiro momento. Ele destrói praticamente os folículos linfóides. Então, quando dá associação, quase sempre ele está associado com linfomas T, o HIV. Ok? Então, ele dá, envolve órgãos, aí você está com a unidade muito baixa, ele vai ocupando vários órgãos aí, vários órgãos extranodais. Tá bom? Esclareciam? Esclareciam? esclareciam. Tá bom. Olha só. Oi, pode perguntar. Esse linfoma aí associado ao glúten, ele tem alguma faixa etária de idade assim, mais comum de aparecer? É com tempo de exposição, fazendo várias alergias? como é que funciona? Não, olha só. O espru não tropical é uma síndrome desabsortiva. O que é isso? Você não tem absorção pelo intestino. Então, como você tem uma hipersensibilidade ao glúten, melhor dizendo, a gliadina, que é um componente do glúten, então, o intestino todo sofre uma atrofia da mucosa. isso aí nós chamamos de doença celíaca, conhecida como doença celíaca ou espru não tropical. Então, você tem todo o intestino delgado atrófico. Se você suspender o glúten, se a pessoa não comer pão, alimentos que contém a glúten, que contém a gliadina, a tendência é aquilo voltar ao normal. A mucosa volta ao normal. Mas, essa associação, às vezes, ela pode dar aquele linfoma intestinal. Então, você tem uma atrofia da mucosa e tem uma proliferação e uma transformação linfomatosa em linfoma intestinal. Então, exatamente associada ao glúten. Ela pode estar associada ou não ao glúten, mas não tem faixa etária. Às vezes, você pode desenvolver uma impercessibilidade ao glúten e aquilo, na verdade, é uma situação adquirida. você tem uma atrofia. Na verdade, a lesão são dos enterócitos, aquelas células epiteliais do intestino, aquelas células absortivas. Então, você destrói aquelas células e causa uma atrofia da mucosa intestinal. Mas não tem uma faixa etária muito marcada, não pode ser em qualquer faixa etária. Tá bom? Entendi, professor. Perfeito. Muito obrigada. De nada. Bom, agora, pessoal, clinicamente, nós temos três tipos de linfoma que aparecem do seu ponto de vista clínico. Primeiro, são chamados não falando em diagnóstico morfológico. Então, nós temos os linfomas indolentes, arrastados. A pessoa tem o linfoma vai arrastando como eu falei a vocês. Então, primeiro, acontecem indivíduos idosos, curso clínico arrastado, podendo terminar em fase mais rápida, terminar em linfoma de grandes células. Então, é uma fase aguda. Lembra que eu falei a vocês, que o arrastado de repente, ele pode, ele está bem, está controlado, de repente, ele faz uma agudização e faz de uma forma muito agressiva, linfoma de grandes células. Esses linfomas, quase sempre, quando você faz o diagnóstico, eles estão disseminados e comprometem com frequência a medula óssea. Então, os linfomas indolentes têm essa característica, vão devagarinho e podem depois o que? Fazer formas leucêmicas. Não apresentam resposta terapêutica, está explicado por quê. Pouca mitose, então você não tem, não age na mitose, então você não age em cima da célula, a célula fica quieta ali, aquela indolência vai arrastando. A doença progride lentamente com óbito ao fim de muitos anos, apesar do tratamento. Então, é o linfoma arrastado. Então, vamos lá. Exemplos desses linfomas indolentes. O linfoma linfocítico, leucemia linfocítica cônica, B ou T, mas principalmente B, que é o mais comum. Lembre-se que 80% dos linfomas não ródicos são de células B, 80% e 85%. Células T, em torno de 15% a 20%. Outro linfoma nessa linha aqui de indolente é o linfoma folicular, aquele que você tem os folículos aumentados. E você tem o linfoma esplênico e o linfoma malte também. O linfoma malte é o linfoma gástrico, ele é um linfoma portanto indolente. Então, dá para você fazer o diagnóstico, se tiver associado o paciente que está com helicobacter pylori, você tratando, ele pode regredir. Tá bom? Os linfomas agressivos, eles são mais frequentes em adultos, podendo, no entanto, correr em qualquer idade. tem um curso clínico agressivo necessitando de tratamento. Compromete a medula óssea, ou melhor, comprometimento da medula óssea e leucemização não é comum ao contrário do outro. Então, isso aqui compromete menos a medula óssea. Eles respondem a quimioterapia agressiva, cura ao redor de 40% ou 50%. Quando você não consegue, se ele já tiver invadido a medula óssea, então, o transplante de medula é opção terapêutica. Exemplos desses tumores aí, desses linfomas. Linfoma difuso de grandes células B, linfoma anaplásico de células CD30, isso aqui é cluster differentiation, isso é imunifamótico do linfócito. a maior parte do linfoma de células T pertence a esse grupo, com pior prognóstico que os linfomas de células B. Então, isso é importante. A maior parte do linfoma de células T pertence a esse grupo de linfomas agressivos, que tem um comportamento pior que os linfomas de células B. E os linfomas muito agressivos, isso aí compromete principalmente crianças, ou acometem aquilo que eu falei para vocês. Então, essas crianças que vão internar com leucemia, linfoma e os podcâncer, você vê elas com a cabecinha sem cabelo, carecas, porque é terapêutica muito agressiva. O suquinho é altamente agressivo muito rápido, se não houver tratamento, pode levar o óbito rápido, muita mitose. Medula óssea frequentemente comprometida. Sistema nervoso central também comprometido. Responde à terapêutica altamente agressiva, cura ao redor de 50% e também o transplante medula óssea opção terapêutica. Exemplos desses linfomas, linfoma oleucemia linfoblástica B. ou T, que são linfomas brásticos, lembra que eu falei a vocês? Nas células percussoras, são muito agressivos. linfoma de célula natural killer blástico e linfoma de Burkitt. Então, olha o linfoma de Burkitt aqui, tanto o epidêmico quanto o esporádico, que então são linfomas agressivos que ocorrem em crianças. Alguma dúvida, pessoal, com isso aí? Então, vamos lá. Então, esse aqui é um baço com linfoma não-Rodgen. Interessante que o linfoma, ele é um tumor que ele dá um aspecto macroscópico em carne de peixe. Ele diz, olha, esse aspecto em carne de peixe é um aspecto amolecido, macio, não é duro, igual aos carcinomas, que o linfoma, na verdade, é um tumor de mesenquima, de células mesenquimais. Então, tem essa característica de aspecto em carne de peixe, macroscópico, são macios e brancos. Aqui, por exemplo, é um linfoma folicular, aqui os folículos aumentados, vocês não veem aquele aspecto em céu estrelado. Aqui, só tem o dança aqui, a diferencia da hiperplasia é essa aqui. E vocês têm o seguinte, esse linfoma ele é indolente, e ele vai infiltrando lentamente o linfomodo e a gordura em torno. Então, ele vai, às vezes, você tem um linfomodo, ele vai infiltrando e coalece, se junta com outro linfomodo, às vezes, dá massas enormes onde ele está cometido, esse linfoma folicular. Aqui, uma das características para o patologista do linfoma, você vê que aqui apagou completamente aquele aspecto da córtex. Isso aqui seria a cápsula do linfomodo, isso aqui é a gordura perifonodona. Então, os linfomas, os indolentes, principalmente os indolentes, eles vão crescendo, vão invadindo a cápsula e depois invadem a gordura pericapsular, a gordura perifonodona. Então, você apaga completamente aquela estrutura do linfomodo normal, que é aquela estrutura com folículos linfóides na cortical. Qual isso aí seria um estado mais tardio do linfoma folicular? Não dá para a gente dizer, não dá. É o fato que ele vai, às vezes, o paciente tem como não dói, então ele tem aquele nó, ele vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, depois quando começa a crescer muito, ele vai perdendo peso, vai ficando fatigado, ele procura assistência médica. Quando você faz a biópsia, você pode ter um linfomodo totalmente comprometido, a cápsula infiltrada e aquela gordura pericapsular infiltrada ou não. Vai depender, alguns linfomodos têm outros não. Não significa que esteja mais avançado ou menos avançado. Entendeu? Está mais avançado quando você estadia. Já vou mostrar para vocês como é que é o estadiamento que se faz. Tá bom? Então, essa aqui é microscopia de uniforme linfocídico de pequenas células B. Então, vocês veem que as células são bem uniformes, você não vê quase mitose, uma mitosezinha aqui querendo fazer, então, são células bem bonitinhas, uniformes, que elas lembram muito os centrócitos. Lembra dos centrócitos? São células mais pequenas, com a clivagem do núcleo lateral, uma chafadora lateral do núcleo, quer dizer, um linfócito bonitinho, você olha assim, o que diferencia é a cromatina, ela está um pouco mais dispersa e você vê sempre núcleo nesses linfócitos pequenos aqui, mas são bem diferenciados, isso aqui você não tem muita mitose. Isso aqui já é uniforme difuso de grandes células B, vê a diferença daquele anterior, então as células são maiores, tá vendo? A cromatina aqui desse novo também está dispersa, os núcleos são bem evidentes e que chama atenção, muita mitose, uma mitose aqui, outra mitose ali, outra mitose lá, fazendo aqui, e por aí vai, aqui também uma mitose, aqui outra, aqui outra mitose, então, num quadro desse aqui, você tem só aqui, nós temos umas seis a oito mitoses aqui, então é um tumor altamente mitótico, com alta proliferação, esse tumor responde bem o que? A quimioterapia agressiva, ou muito agressiva. Aqui, uma medula óssea ocupada, né, por linfócitos neoplásicos, isso aqui é um linfoma anonrólico, do tipo pequenas células, aquele linfócito dele, ele invade a medula e depois pode leucemizar, formar a leucemia linfocítica dele, tá certo? Então, a gente volta a repetir, linfomas são neoplasias de tecido linfóide, em órgãos sólidos e linfonodos, linfonodos e em órgãos reestranodais. Quando invade a medula, quando ele começa, pode até começar na medula mesmo, numa linhagem mais precoce, então você tem a ocupação de toda a medula e aí você leuceniza. Quando leuceniza, então você chama de leucenia. Ok? Aqui, uma criança com linfoma de Burkitt, africano, na região da face, nitidamente na mandíbula e nos linfonodos perimandibulares. Então, essa aqui é aquele linfoma endêmico ou epidêmico africano. Muitas crianças africanas têm isso aí em determinadas regiões temperadas da África, sempre associada ao vírus de Epstein-Barr. Aqui, apesar do aspecto em céu estrelado que nós estamos vendo aqui, que lembra-se que são aqueles macrófobos favocitando linfóssil em apoptose, se a gente observar essa microscopia aqui, você não tem, não vê aquelas células de centro terminativo, você vê células verdadeiramente neoplásicas, hipercromáticas, núcleos aumentados, enfim, muita mitose nessas células, irregularidade nuclear, relação núcleo estrofarmática aumentada, todos aqueles padrões das células neoplásicas malignas. Então, esse aqui é o linfoma de Burkitt. Então, vou agora colocar mais uma coisa. O aspecto em céu estrelado aparece em duas patologias, na hiperplasia folicular, daquela lá da linfadenite, ou no linfoma de Burkitt. Bom, aí você, como é que eu faço o diagnóstico todos os dois têm céu estelado? Você faz o diagnóstico pelo aspecto da célula. Bom, a gente usa o aspecto de céu estelado para diferenciar daquele linfoma folicular também. Mas aqui no Burkitt você tem esse aspecto também de céu estelado. Então, são duas. Hiperplasia folicular e linfoma de Burkitt. Aqui, é o mieloma múltiplo, chamado plasmocitoma, falei a vocês que as lesões são múltiplas com destruição do osso, como se fosse a chamada lesão de saca-bocado com arrancamento e é no esqueleto axial principalmente. Envolve o crânio, envolve também as vértebras e a bacia. Então, isso é o mieloma múltiplo, o linfoma de células plasmáticas. Aqui, esqueleto axial, nós estamos vendo aqui várias lesões líticas no corpo vertebral, das vértebras. Isso aqui pode causar fratura. Esse tipo de linfoma, diferentemente dos outros, ele dói, dá dor nos ossos, principalmente quando existe fratura patológica devido à destruição. Aqui, por exemplo, nós temos uma fratura aqui. esse linfoma de boca costuma dar dor no paciente. Por isso aí. Bom, então, destrói completamente aqui na bacia lesões líticas. Mieloma múltiplo. Aqui, a microscopia do mieloma múltiplo, se a gente observar, ele é praticamente constituído por plasmócitos. Só o plasmócito. Olha só, o plasmócito aqui. O plasmócito é uma célula derivada do linfócito que tem um núcleo excêntrico e o citoplasma muito eusinófilo rico em imunoglobulina. Então, produz muita imunoglobulina. Então, você vai ter aquela proteínura de Benz e Jones. Se você fizer uma eletroforese das proteínas, você vai ter a chamada curva bimodal do mieloma, o que é isso? A curva bimodal do mieloma é quando você tem não-eletroforese, o que predomina é a albumina, o pico é da albumina. Aí, você tem alfa, beta e gama globulina, todos os três com picos menores. Como você tem muita gama globulina produzindo pelos plasmóxicos neoflásicos, então, você vai ter uma curva bimodal, uma curva da albumina alta e uma curva da imunoglobulina G alta também. é chamada curva bimodal do mieloma. Aqui, pessoal, é aquela tricoleucemia, linfócito B. Então, esses linfócitos neoflásicos têm essas características, eles emitem prolongamentos citoplasmáticos que lembram cabelo, dá o nome de tricoleucemia. Isso é típico dessa leucemia. E você só consegue ver isso aqui em esfregaços hematológicos, esfregaços de sangue periférico. Na biópsia, você não consegue ver. Aqui, uma micose fungoide. Na verdade, é uma doença dermatológica, aparentemente. Você tem algumas lesões avermelhadas, descamativas, às vezes, localizadas. aqui, aquela primeira ali é a forma eritroblástica, o eritroforme, e essa aqui é a forma de placas, tem lesões elevadas, formando placas. Então, é o linfócito, é o linfócito, de células T, cutâneo, micose fungoide. O aspecto microscópico dessa micose fungoide, quando se faz uma biópsia de pele. Então, você tem aqui a epiderme, aqui você tem a derme. Então, o que acontece? Existe infiltração da derme por linfócitos neoplásicos, do tipo T, eles vão invadindo a epiderme e formando uma estrutura intraepidérmica, que são chamadas abscessos de pautrier. Isso aqui são células neoplásicas, de linfócitos neoplásicos, formando pequenos abscessos, lembrando o abscesso. Então, micose fungoide. Síndrome de cesareia é a chamada eritrodermia expoliativa, também linfócito T, linfoma de células T cutâneo. Você tem várias lesões disseminadas pelo corpo de linfoma de células T. Então, essa síndrome, que é uma eritrodermia expoliativa, fica expoliando. lembra outras doenças dermatológicas, que não é o nosso caso aqui, não é o nosso corpo nosso aqui de discutir. Bom, alguma dúvida com relação a essas imagens? É isso aí que eu falei? Está tranquilo? Muito bem. Então, você fez um diagnóstico histológico de linfoma, seja linfoma Hodgkin ou linfoma não-Rodg. Como é que você vai conduzir esse paciente? Bom, eu estou aqui com o diagnóstico de um linfoma de Hodgkin do tipo esclerose nodular, vamos supor. Então, além de você estar com aquilo, que a gente sabe que é um tipo que tem melhor prognóstico, você obrigatoriamente tem que estadiar os linfomas, seja ódigo ou seja não-Rodg. Então, você tem essa classificação de an-arbo modificada, é o estadiamento dos linfomas. Então, vamos lá. Você estadia em grupos 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Sempre você tem que considerar o diafragma. Grupos 1 e 2, os linfonodos ou órgãos extranodais estão sempre comprometidos no caso, estão sempre abaixo ou acima do diafragma. Ok? Grupo 3 e 4, sempre comprometendo os dois lados do diafragma, abaixo e acima do diafragma. Então, a referência é o diafragma. Então, grupo 1, comprometimentos de linfonodos ou estruturas linfoides extranodais, baço, timo ou anel de valdaia, que eu já falei para vocês, se quiser posso repetir o que é isso. Anel de valdaia é um anel que fica na orofaringe, dado pelas amígdalas e as adenoides. Ok? Chama-se anel de valdaia. Então, vamos lá. Oi? Desculpa interromper, mas como seria esse estadiamento? Seria por exames? Sim, sim. Exame e, às vezes, até biópsias e cirurgia. Você pode fazer estadiamento radiológico, no caso, com a tomografia. Você pode fazer também com a reação magnética, mas sempre o diagnóstico final, o que eu falei para vocês, é patológico. Você pode ter até um baço aumentado, sei lá, você está com comprometimento aqui, o linfonodo cervical. Por exemplo, o grupo que você fez a biópsia, linfoma, linfoma anorótico, por supor, aí você vai estadiar, você pode fazer uma tomografia e ver se tem baço aumentado, se tem fígado aumentado, se tem mediastino aumentado, mas sempre você tem que fazer biópsia. Aí você vai fazer uma biópsia daquilo ali. Se tiver, que às vezes o fato do linfonodo estar aumentado, não significa que ele esteja comprometido com a doença. Entendeu? Mas quase sempre ali está. Então, aceita-se, às vezes, você fazer através de tomografia. Então, ou você faz por tomografia, ou faz por biópsia, ou faz por cirurgia. Por exemplo, se você tiver linfonodos cervicais comprometidos, linfonodos mediastinos comprometidos, com alargamento de mediastino, então você vai ter que partir para baixo. aí já é no mínimo dois. Entendeu? Aí você vai ver a parte de baixo para ver se também está comprometido, para ver se é três ou quatro. Quer dizer, você sempre tem que fazer esse tipo de estagiamento. Então, vamos considerar aqui. Estagiamento um, comprometimento de linfonodos ou estruturas linfoides. Basso, timo, anel de valdade, tem uma única região. Então, vamos lá. se for cervical, só na região cervical esquerda, por exemplo. Se você comprometer duas regiões, duas ou mais regiões, aí já é estágio dois. Por exemplo, você tem os linfonodos supraclaviculares esquerda, comprometidos. Aí você vai do lado direito, também está aumentado, você faz biópsia, então já não é estágio um, mais, estágio dois, está acima do diafragma. Se tiver linfonodo cervical e linfonodo mediachino comprometido, mas não tiver nada abaixo do diafragma, também é estágio dois. Deu para entender? Deu, deu. Estágio três, comprometimento de grupos de linfonodos em ambos lados do diafragma, abaixo ou acima. Se você tiver esse 3.1 pode estar com, sem baixa comprometida, linfonodos celíacos, portais e lares. Então você tem que examinar essa região também. Estágio dois, linfonodos mesentéricos, celíacos ou paraotos comprometidos também. Então você aqui no estágio um, você pode não ter um baixa comprometido, mas tem que estar com linfonodos celíacos, portais e lares comprometidos. se tiver a seme abaixo do diafragma. E o 3.2, linfonodos mesentéricos comprometidos ilíacos ou paraóticos. Então esse é o estágio 3, pode ser 3.1, 3.2. Estágio 4, comprometimento de cistos extranodais, que já lembra dos linfonodos, que não os especificados no item E, que eu vou falar agora para vocês aqui. Então, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Ana, vamos passar para a continuação. Aí se você quiser classificar estágio 1, se ele tiver sem sintoma, aí você fala estágio 1A. Se ele fala estágio 2, mantiver sem sintoma, estágio 2A. Mas se ele tiver com um desses sintomas aqui, com esses sintomas, febre, sudorese, emagrecimento de pelo menos 10% do peso, nos últimos seis meses, sem causa aparente, aí você tem que colocar, vamos supor que seja 2, então 2B. Quer dizer, o A não tem sintoma, 2B, o B sempre com sintoma, com esses sintomas aí. Sempre tem que colocar. O X, massa tumoral maior que um terço da largura do mediastino, ou então massa linfonodal maior que 10 centímetros. Então vamos entender isso aqui. Se tiver o mediastino comprometido com a massa tumoral maior que um terço da largura do mediastino, então é X. Então você pode ter o 2BX, está certo? Então, você entendeu, né? 2, o B tem sintoma e X com essa massa maior do mediastino. Ou então, você pode nos linfonodos cervicais, por exemplo, aqui em cima, pode ter uma massa grande que o linfonodo se junta, se coalece, se for maior que 10 centímetros, então você obrigatoriamente tem que colocar estágio 2 ou estágio 1, B se tiver sintoma, se não tiver, você coloca A e X se tiver essa massa linfonodal aqui, ou um ou outro. Ok? E essa letra é comprometimento de sítio extranodal único contigo ou próximo ao linfonodo comprometido. Então, vamos supor que você tenha um linfonodo, alguma coisa que já tem comprometimento do linfonodo. Se tiver um sítio extranodal infiltrado, por exemplo, pode ter infiltração do estômago, por exemplo, ou infiltração do estômago, ou infiltração de outro local, então você além daquilo tudo que você colocou, 2, B, X, aí você coloca E. Quem vai olhar, já está aqui, ele está com o estágio 2, B, febre, já é um negócio mais grave, o masatomoral maior, também é mais grave, e o E está comprometendo o sítio extranodal contigo ou próximo ao linfonodo comprometido. Tá bom, pessoal? Deu para entender isso aí? Alô? Deu, deu, deu. Deu sim, professor. Deu sim, pessoal, deu para entender. Deu. As coisas surgirão depois que a gente sentar, estudar, analisar, mais... Mas isso aí é bem interessante porque toda vez que faz diagnóstico e linfoma, tem que fazer o estadiamento. Não tem jeito, tá? Para tratamento, inclusive. Tá bom? Eu acho que é só isso aí, pessoal. Vamos, agora eu gostaria o seguinte, que vocês, antes de eu fechar, já que vocês não têm mais dúvida, vocês colocaram aí no chat as suas frequências. o Falcão. Oi, pode falar. É porque, cara, eu tenho muita dúvida nesse termo de Hodgkin e não-Hodgkin. Então, você teria um... Tipo, qual é a diferença entre um e outro? Eu vi que no Hodgkin tem aquelas células que você especificou, não é? Que são as células CID. São, Ritzenberg. Isso. essa é a única diferença entre o Hodgkin e o não-Hodgkin? Bom, olha só, a diferença, primeiro que a doença de Hodgkin foi separada dos outros linfomas porque tem aquela característica inicial. O linfoma está comprometido, daqui a pouco compromete o outro linfono, um grupo de linfono, depois vai para outro. Devagar. Quando você faz o diagnóstico, às vezes, de linfoma no Hodgkin, vários grupos já estão comprometidos. Isso não quer dizer também que o linfoma de Hodgkin já pode ter vários comprometidos quando você faz o diagnóstico, mas normalmente ele vai por saltos, ele vai salteando. Outro não. compromete de uma vez só todos os linfomitos. Entendeu? Em várias regiões. Segundo lugar, você não vê a célula de Hidstenberg nos linfomas no Hodgkin. Você só vê ou linfócito B neoplásico ou linfócito T neoplásico. Seja o linfócito T prepulsor pelas células blásticas ou seja o linfócito D ou T madura. Essa é outra coisa. Terceira coisa, para você fazer o diagnóstico de Hodgkin, independente daquele fundo que eu falei que é um fundo reacional, você sempre tem que ter a célula de Hidstenberg ou uma das suas variantes. Quais são as variantes? São aquelas três que eu falei. Lacunar, né? Lacunar, célula em pipoca ou a célula linfocítica e estiocítica. Ok? Aquela célula mononuclear, célula de Hodgkin. Então, se você tiver uma daquelas, aí você junta aquela, você olha o estupatológico, você tem uma daquelas células e tiver um padrão, por exemplo, da esclerose nodular, que você bater a célula lacunar, aí você faz o diagnóstico, você fecha, acabou, está feito o diagnóstico. Os linfomas no Hodgkin não têm esse comportamento, não têm essa célula gigante, a célula de Hidstenberg, que é a célula binucleada ou em núcleos em pipoca, etc, etc. Não tem isso. Tá bom? Então, essa é a diferença fundamental. Às vezes, se você tiver dúvida, aí você faz o chamado imunofenótico. O que é isso? Imunofenótico, você vai ver quais são aqueles CDs, o Crucid Differentiation, lá da membrana citoplasmática do linfócito. Por exemplo, o imunofenótico dos tipos clássicos de doença de Hodgkin, que são aqueles que eu falei a você, celular misto, esclerose nobular, rico linfócito ou depressão linfocítica, eles são positivos para CD15 e CD30. Já o outro tipo, aquele rico linfócito, não, aquele predominância linfocítica nobular, aquele fora do padrão clássico, eles não têm essa marcação de CD15 e CD30. Eles têm outra marcação, então são negativos. Por isso é que ele foi excluído daquele clássico. Mas, fundamentalmente, você tem que ter a célula de Wittstenberg. Se não tiver, você não faz o diagnóstico de Hodgkin. Se tiver alguma dúvida, então você procura verificar o imunofenótico daquela célula. Tá bom? Entendi. Então, o Hodgkin vai ser menos responsível à quimioterapia por ter um estadiamento mais lento? É isso? Não. Não. Às vezes, ele responde bem também. Por exemplo, o tipo esterose nodular responde muito bem à quimioterapia. Tanto que eu falei que ocorre em mulheres mais jovens e responde muito bem à quimioterapia. O que não responde bem à quimioterapia é o tipo depressão linfocítica. Aquele último lá, o mais grave, que antigamente era chamado de goma de rote. Foi? O mais predominante em idosos, que você falou. Sim, mais pessoas idosas. O esclerose angular ocorre mais em jovens, mulheres jovens, às vezes 15 anos, 18 anos. E você tem, responde muito bem à quimioterapia. É quase 100% de cura. Entendeu? Já o depressão linfocítica, não. É complicado. Tá bom, Paulo. Tá bom? Obrigado, eu tenho muita dúvida mesmo nesse assunto. Desculpa aí, mas... Não, que desculpa, rapaz. Nós estamos aqui para conversar sobre isso mesmo. Pessoal... Oi, pode falar. Você mencionou aí que o Rod, que geralmente acomete mais pelo vírus estembar. O não Rod, ele tem alguma causa associada ao tabagismo? Não. linfoma não tem relação com o tabagismo. Pelo menos que eu conheça, né? Não tenho. Tabagismo é mais epitério de superfície. O tabagismo hoje, você sabe que o problema do cigarro não é a nicotina, né? O cigarro, o problema dele é o alcatrão. Ele é um carcinogênico químico que ele vai irritando cronicamente os epitérios de superfície, principalmente epitério, e provoca então a transformação na carcinogênese química. Às vezes o sujeito fuma, 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 fuma assim aos cinco anos. Aí ele para de fumar. Aí depois de 15 anos aparece com câncer de pulmão. ou de 10 anos eu peço um câncer de pulmão. Mas eu não fumo. Aí eu parei de fumar. O problema é o seguinte, naqueles cinco anos que ele fumou, já houve a transformação da célula. A célula já transformou. O genoma da célula já foi alterado pela carcinogênese química. A carcinogênese química tem aquelas fases, que é a fase de iniciação, que você transforma o genoma da célula, modifica alguns genes. Depois você tem a fase de proliferação, que é uma fase intermediária, e depois a fase de infiltração. Então, no caso dos linfomas, não. O cigarro está relacionado muito com tumores epiteliais, quer dizer, carcinomas. Não linfomas, são tumores mesenquimais. O cigarro hoje está relacionado principalmente com câncer de mama, alguns cânceres de mama, já está bem feito isso. Câncer de pâncreas, também uma denuncação pancreática, e os cânceres pulmonares. Tá bom? Ah, entendi. Então, qual seria uma das mais causas do não-rótico? Mais genético? Sim. 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 O problema do rótico é a mutação genética. que como o linfócito, essas células hematológicas, que nós temos as neoplasias imielogênicas, que eu não falei para vocês, eu só falei nas neoplasias de linfócitos, tecido linfóide, os linfócitos estão sempre se dividindo, você concorda? Está sempre renovando. Sim. Sim. Sempre renovando. Sempre renovando. de repente, você pode sofrer uma mutação, geralmente, as mutações são mutações fortiformes no genoma, às vezes, você transloca um gene para o outro, e aí você tem a mutação, então, você desenvolve. Agora, pode ser espontâneo? Pode. E pode ser provocado, por exemplo, no Epstein-Barr, enfim. Então... Entendi. É porque eu te perguntei desse gato, eu tenho uma pessoa na família que teve, e essa pessoa, ela é tabagista, ativista, então, assim, ela fuma muito, e aí já tem uma idade, também, tem 60 anos, e ela desenvolveu um tipo desse não-ródeo. Então, aí eu fiquei com essa... Mas ele desenvolveu qual tipo? O linfoma malte ou o balte foi de pulmão? Isso, agora eu não sei, eu vou ter que procurar saber. O intestino, que às vezes, pode ser que, como é que esses linfomas associados à mucosa, né? os linfomas malte e balte, que é do intestino, do estômago, né? Do estômago, principalmente. E aqueles linfomas lá do manto, então, você tem, pode ter que ter alguma relação com o epitélio, isso eu não posso te garantir, mas, na verdade, com o cigarro, diretamente, eu acho que não, porque é uma carcinogênese química que age principalmente no tecido epitelial, na cela de superfície. Entendi. Ok? Então, tá bom. Obrigado, qualquer coisa, depois se quiser, eu estou por aí, só vê lá, a gente conversa. Obrigado. Como tem, dispensado. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Mais algum problema? Posso, vamos fechar. Vocês, coloca a frequência no chat, por favor. vocês vão dar para vocês aí, não sei se vocês colocaram as frequências, mas se quiser, a gente dá uns cinco minutos para vocês colocarem que eu fecho. Vou só parar de gravar aqui. Vamos ver onde está aqui. Tchau, professor, bom final de semana. Tchau, pessoal, para vocês também. Obrigada, professor. Nada, bom dia para vocês aí. muito obrigada pela aula, bom final de semana para você. Muito obrigado, vocês também. Tchau, Falcão, obrigado. Tchau, um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Ô, Falcão. Oi. Eu tinha uma dúvida, é porque eu cheguei um pouco atrasado na aula, mas eu cheguei um pouco atrasado, eu não sei se você comentou. Eu tinha lido que esse tipo de câncer, do linfoma, ele não dá metástase para outros órgãos, dá para med울...